Fala galera, estou aqui no Vale de Aquitinhon, em Diamantino, estou aqui com a Gilmara Paixão, que me passou as denúncias, então você que tem denúncia, pode me mandar que eu estou aqui para trabalhar para vocês. E aqui, ela está me questionando que tem vários equipamentos, não é isso Gilmara? Aqui é o seguinte, aqui é uma UPA, deveria ser uma UPA, que foi protocolada pelo Ministério da Saúde desde 2010 e tem nove anos que ela está nesse processo. Agora ela está funcionando como policlínica, mas ainda não está na totalidade, mas os equipamentos que seriam para a UPA estão há dez anos guardados aí dentro de uma sala e nunca foram utilizados. O Ministério da Saúde, eu quero saber por que tem dez anos que esses equipamentos são guardados aqui dentro aqui, quer dizer, é o mau uso, o dinheiro público. Apesar que é do Ministério da Saúde é federal, vou cobrar os deputados federais que eu conheço para cobrar também, até porque está aqui em Minas Gerais aqui, está no Estado Minas Gerais. O problema é um problema de uma cidade, mas é de diversas cidades, é problema de diversas cidades, como é que está separado aqui? Olha aqui. Gente, só para falar para vocês, isso aqui tem mais de dez anos que está aqui. Eu estou conversando com o secretário de saúde, que tem mais de dez anos que está aqui. Precisa de uma publicação do Ministério da Saúde. O que é que falta para o Ministério da Saúde soltar essa publicação? Olha a situação, isso aqui é dinheiro, olha aqui para você ver, olha aqui. Tem mais, viu? Tem mais que o secretário vai vir para a gente aqui. Olha a situação, olha o que você... Eu quero mostrar para a população do Brasil que eles falam que o país está quebrado. Você sabe por que o país está quebrado? É o mau uso do dinheiro público aqui para você ver, olha. Vocês têm noção disso aqui? Tem dez anos que está aqui. Sabe que burocracia que é essa? Aí eu peço aos deputados federais para poder olhar com carinho, cobrar do Ministério da Saúde. Secretário de Saúde de Minas Gerais também, porque está aqui em Minas Gerais, isso aqui. Isso aqui está em Diamantina. Isso aqui pode servir várias pessoas aqui. É gente jogada nos corredores, de UPA, de hospital. Você mais vê, é gente jogada no corredor. São gente, são pessoas. Enquanto tem marcas aqui, tem dez anos que está aqui, olha. Tem dez anos que está aqui, olha. Essa cadeira aqui, olha, é a que mais salta na Santa Casa hoje. Os pacientes estão dormindo no chão. No chão, enquanto tem cadeira guardada aqui. E as cadeiras estão tudo guardadas aqui, olha. Olha aqui, olha, vem cá para você ver quantas, olha. Só olha aqui, olha. Imagina quantos pacientes na Santa Casa, numa macro região que atende quase 300 mil pessoas, porque é de Araçuaí para cá, de Sete Lagoas para cá, por causa de uma lerdeza de um Ministério da Saúde que não libera isso para o povo poder usufruir. Uma sacanagem. Vou mostrar para vocês aqui, olha, equipamentos eletrônicos, está vendo? Câmera de congelamento de sentido. Vocês devem ter noção de quanto custa aqui. Isso aqui está aqui tem dez anos. Talvez, olha, que é só querer usar, já perdeu o prazo de validade. Olha aqui para você ver, olha. Tem mais aqui, olha. O dentista aqui, olha. Um monte de posto de saúde do jeito que está aí, aqui para você ver aqui, olha. Vocês estão vendo a situação? Talvez quando for querer usar, não tem jeito nem de usar mais. Galera, eu quero mostrar para vocês aqui, olha. Olha a quantidade de tempo que tem aqui, olha. Está vendo? Olha aqui, olha. A poeira. Vou mostrar aqui a poeira que está aqui, olha. E quando tem gente que está em UPA, um monte de lugar, até sem lugar para deitar, tem cama parada aqui, olha. Em situação igual a essa que está aqui, em Diamantina aqui, tem outras cidades também que estão cheias de aparelho parado. Cidade igual aqui, olha. É, Lagoa Santa, Curvelo, Itabira, Quataguazes. Então, não é só aqui em Diamantina que está assim, não. Deve ser no Brasil inteiro. Então, Bolsonaro, presidente do país. Sabe? Olha a situação do Ministério da Saúde. Isso aqui é dinheiro no ralo. Isso aqui é dinheiro do povo. Está gente morrendo. Enquanto essa quantidade de coisa parada aqui. E você que está assistindo esse vídeo aqui, você tem que compartilhar o vídeo. A gente tem que mostrar isso aqui do Brasil inteiro. Isso aqui tem 10 anos que está aqui. Será que não tinha política para fiscalizar isso aqui, não, gente? Pronto. Pode. Tem mais aqui, olha. Tem mais aparelho aqui, olha. Tem aparelho aqui. Eu quero mostrar uma coisa. Eu quero falar para o político que não frequenta a UPA. Eu acho que não frequenta o hospital, né? Olha o que você vê. Eu queria convidar a polícia para ir para a UPA. Esses políticos antigos, olha o que você vê. O que acontece? Tem muita gente que... Você vai lá na UPA hoje para jogar no chão. São pessoas que estão jogadas no chão. Enquanto tem um monte de cama aqui para servir essa população. Ô, Bolsonaro, eu quero te implorar. Porque a burocracia é demais. Você falou que ia desburocratizar. O Ministério da Saúde precisa soltar uma portaria aqui, olha. 3583. Pelo amor de Deus, Bolsonaro. Faz o Ministério da Saúde soltar essa portaria. Mas é papel. O papel não resolve o jogo, não. Vamos virar o jogo. Você aqui, ó. Olha aqui. Tem até raio-x aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vamos passar aqui. Olha aqui para vocês. O que é isso aqui? Vocês têm noção? Que um monte de gente precisa fazer raio-x. Tem raio-x. Tem 10 anos que está aqui. Tem 10 anos que tem raio-x aqui. Eu vou implorar novamente com o Bolsonaro. Eu sou deputado estadual, mas isso está acontecendo aqui em Minas Gerais, em Diamantina. Igual em Diamantina, está cheio de cidade, VG. Você que está na cidade, manda denúncia para mim aqui. O que não pode é continuar do jeito que está aqui. Olha aqui a situação que está aqui, ó. Tem raio-x aqui, ó. O cheiro está até ruim. Isso aqui é o problema de tudo. Sabe o que vai acontecer? A hora que eu vou querer usar o raio-x, não tem jeito de usar o raio-x. Porque tem 10 anos que eu estou aqui. Talvez eu não estou nem funcionando mais. Olha aí para vocês verem, ó. Olha, galera. Vamos finalizar o vídeo aqui, né? Para trazer uma consciência para o povo brasileiro. Olha isso que precisa ver. Isso aqui tem raio-x aqui. Esse raio-x aqui deve ser um valor de quase meio milhão de reais. Está aqui. Tem 10 anos que está aqui. Olha o absurdo que eu quero falar para vocês. O país não está quebrado. O país não está faltando dinheiro. O país sem ter foi governantes covardes, que nunca teve responsabilidade de zelo com o dinheiro público. Essa é a responsabilidade de cuidar do dinheiro público. Cuidar das pessoas. Porque se você ver, um aparelho desse que podia estar servindo a população está aqui tem 10 anos. Então compartilha esse vídeo para chegar no Bolsonaro. Bolsonaro, olha com carinho a situação. Qual é o do Ministério da Saúde essa portaria? Para resolver esse problema. Porque qual é o Quim de Mantino? Está cheio de cidade de Minas Gerais. Está nessa situação. Não é só de Mantino, não. Beleza? Tamo jogo.